Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faço o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o tosse no pote, quem tava lá? Quem mandou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa